Se aprendéssemos das árvores, dos bosques e das montanhas, chegaríamos ao céu, ao coração do Senhor. Se aprendéssemos dos peixes, dos oceanos, dos reinos da natureza, viveríamos na sagrada unidade. Se aprendéssemos das aves e do vento, voaríamos com o sopro do Espírito de Deus. Se aprendéssemos das águas, avançaríamos sem medo. Se aprendéssemos das estrelas, compreenderíamos com humildade quão pequenos somos. Se aprendéssemos das flores e das cores, expressaríamos a beleza interior. Se aprendéssemos do planeta, seremos outra humanidade, unida à criação. O mundo nos oferta tudo o que precisamos, somente temos que aprender a amá-lo. Se aprendéssemos das árvores, dos bosques e das montanhas, do céu azul, voaríamos com o sopro do Espírito de Deus. Se aprendéssemos do sol e rayando amor e a luz a todos os seres, no sus irmãs. Se aprendesses da água e dos peixes do mar, viveria essa fé e a sagrada unidade. Se aprendesses do sagrado que esta terra brindou, sentiria seu amor ou pulsar de seu coração. Se aprendesses do sagrado que esta terra brindou, sentiria seu amor ou pulsar de seu coração. Se aprendesses das árvores do Senhor, chegarias ao céu, a seu coração. Se aprendesses do sagrado que esta terra brindou, sentiria seu amor ou pulsar de seu coração. Se aprendesses do vento e do céu azul, voaríamos com o sopro do Espírito de Deus. Se aprendesses do sol e rayando amor e a luz a todos os seres, nossos irmãs. Se aprendesses do sol e rayando amor e a luz a todos os seres, nossos irmãos. Se aprendesses da água e dos peixes do mar, viveria essa fé e a sagrada unidade. Se aprendesses do sol e rayando amor e a luz a todos os seres, nossos irmãos. Se aprendesses do sagrado que esta terra brindou, sentiria seu amor ou pulsar de seu coração. A pecora que esta terra brindou, sentiria seu amor ou pulsar de seu coração. Mãe do Céu, Mãe do Céu, Mãe do Céu e Αítuas ele hisp bardzo dana. Mãe do Céu e a supper. Mãe do Céu e DID UFO сняzogen aorael tuttií, 먹는 como amor e o amor e o amor instinto successfulpeople e ap� 돼-lосто KPas. Intercede por nós e por cada consciência Mãe do céu, Mãe dela Ensina-nos a amar nosso planeta Se aprendêssemos do planeta, seríamos outra humanidade, unida à criação. O mundo nos oferta tudo o que precisamos. Somente temos que aprender a amá-lo.